Vai, bebê, me pede pra você Aquelas horas da louca que eu faço pra você Aquelas horas da louca que eu faço pra você Vai, bebê, me pede pra você Aquelas horas da louca que eu faço pra você Aquelas horas da louca que eu faço pra você Eu vou pra criar não tem hora em nem lugar Não tem nada É meu chão, é meu sofá Quando quiser me usar Isso é meu lor que eu vou te salvar Olha que é o inferior Pra acontecer essa acima y바clete Esse antecaduê Vem aqui pelo sonho Vai, bebê, me pede pra você Essa velha caça Caça do Morro Maranhão Vai, bebê, me pede pra você Sou pareto E eu de borrada Da chavada de chavada, se quando ligo pare, dá pra ela ficar escondolada No paredão dela vai jogar na raba, o espelho do vizinho desde a minha namorada Da chavada de chavada, se quando ligo pare, dá pra ela ficar escondolada No paredão dela vai jogar na raba, o cheiro da pertinho dela Manda dar uma sentada, olá na ruta Fala de olho pra mim, assim se começar até o fim Eu gosto de descer, sei que eu faço um cachocinho, calma aí pra ver ela misturinha Assim ó, eu desço, desço, desço a mente toda, onde eu sou sua garota e você É o meu boy, eu desço, desço, desço a mente toda, onde eu sou sua garota e você É o meu boy Só vou paredão, segura, só pra lá Tchau 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 Tchau